Dois parques estaduais da Serra Gaúcha vão receber investimentos privados pelos próximos 30 anos. O leilão teve o apoio do BNDES. Os parques do Caracol e do Tainhas, na Serra Gaúcha, vão ficar por 30 anos sob gestão da iniciativa privada. O consórcio Novo Caracol ganhou a licitação com a oferta de 150 milhões de reais e 5 centavos. Pelo contrato, o grupo vencedor terá que investir nos seis primeiros anos cerca de 47 milhões de reais em obras de modernização e ampliação. Mostrar que é possível, sim, a iniciativa privada fazer um projeto que gere renda, gere riqueza e gere inclusão social. O Parque Estadual do Caracol, no município de Canela, abriga rios, quedas, cascatas e muita trilha. É a natureza convidando para o turismo de aventura. Para atrair mais visitantes, cabe aos novos gestores oferecer melhores serviços e um bom atendimento. Matas com araucárias, belas paisagens e uma variada fauna e flora. O Parque do Tainhas, próximo a Gramado, vai oferecer atividades aquáticas e de hospedagem. Nós temos uma solução em escala para a questão ambiental brasileira. Através de concessões de florestas e tem uma solução do ponto de vista de educação e desenvolvimento do entorno, que são os parques. Essa é, muito resumidamente, a estratégia que está por trás da formação da nossa carteira de ativos ambientais. Obrigado. Obrigado.